A cerca elétrica da minha residência não para de fazer barulho, o que fazer? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e se você já ouviu aquele barulhinho incômodo que algumas cercas elétricas fazem, esse vídeo é pra você. Aquele clique, clique que persiste por toda a noite, não deixando você dormir ou faz você se irritar com a cerca elétrica do seu vizinho. Mas antes de seguirmos para o tema, já sabe né? Já clique no botão de gostei para fortalecer nossa comunidade de amantes da engenharia. Antes de entendermos esse barulho, vamos entender o que é uma cerca elétrica e o que ela faz. A cerca elétrica é uma adaptação em áreas urbanas de um problema que tínhamos no campo. Sim, a cerca elétrica foi usada primeiro no campo. Isso aqui é uma cerca elétrica usada no campo, e ela é usada como uma forma de impedir que animais fugissem de propriedades, pulassem cercas e acabassem em terrenos vizinhos. Nas cidades, adaptamos essa solução para que ela impedisse que criminosos invadissem as nossas casas. E ela faz isso dando um choque em alta tensão não letal em quem entra em contato com seus condutores. As cercas elétricas são formadas por uma central de choque que tem a função de fornecer a tensão necessária para o sistema, transformando a tensão em baixa tensão do sistema elétrico residencial para alta tensão utilizada na cerca. Essa central de choque é programada para emitir um pulso em uma frequência pré-determinada, normalmente de um segundo e podendo chegar em tensões de 20 mil volts. Algumas centrais de choque podem incorporar funções mais específicas, como por exemplo, identificar a região onde ocorreu um disparo, acionar um número telefônico gravado em sua memória ou mandar uma mensagem de texto e até mesmo acionar alarmes. Muitas delas também possuem uma conexão com um banco de baterias para manter a tensão por um período de tempo em caso de falha da energia da concessionária de energia. Conectada a central de choque, sai o fio de choque ou condutor de choque. Bem, não é necessária muita explicação, a função do fio é conduzir a corrente elétrica em caso de um contato. Normalmente esse fio é feito de aço inox, devido a sua resistência mecânica e resistência à oxidação. Os fios de choque são sustentados pelas hastes de isolamento, que além de sua função de sustentação e espaçamento entre os fios, tem também a função de isolação. Essas hastes podem ser feitas de uma série de materiais, mas normalmente são feitas de alumínio e os isoladores por algum componente plástico como PVC ou PAD. E a maioria dos sistemas também utilizam uma sirene, que tem a função de emitir um som muito alto para avisar que houve um toque ou rompimento dos fios. Mas como ela funciona? A central de choque envia um pulso de corrente e faz a medição desse pulso quando ele retorna. Caso haja um toque em algum dos fios de choque, a corrente elétrica não completa o circuito, então a central de choque vai medir uma corrente menor do que o pulso inicial. Vale lembrar aqui que é importante que um sistema de aterramento seja instalado para que a cerca elétrica maximize o caminho de corrente entre o fio de choque e a terra. Não preciso nem dizer que nesse caso, além do choque sofrido por quem encostou no condutor, a sirene irá disparar. Mas vamos supor que o criminoso é esperto o suficiente e resolveu cortar o fio condutor utilizando um alicate com um nível de isolamento alto. Bem, nesse caso, a central de choque vai emitir o pulso de corrente e medir zero no retorno desse pulso, indicando que o fio está rompido. O criminoso pode não sentir o choque, mas o alarme vai acionar da mesma forma. Agora que você sabe os princípios básicos do funcionamento da cerca elétrica, o que faz com que ele fique fazendo aquele clique-clique chato que parece um acionador de fogão? Bem, é importante salientar aqui que a central de choque emite um pequeno pulso, e esse pode ser audível em muitos casos, e esse barulho é normal. Agora o clique-clique que se escuta nos condutores ocorre por causa de uma fuga de corrente através de um arco elétrico. Como dissemos anteriormente, o pulso gerado pela central de choque pode chegar a casa dos 20 mil volts, correto? Nós já explicamos no nosso vídeo que fala sobre linhas de transmissão que a tensão em um sistema é o desejo da eletricidade de fluir. Se você não viu esse vídeo, fique conosco até o final desse vídeo que eu vou deixar um link para ele. Quanto maior a tensão em um sistema, maior será esse desejo de fluir. Em termos mais corretos, quanto maior a tensão, maior será a diferença de potencial entre dois pontos. Portanto, ao utilizarmos níveis de tensão muito altos, pode ocorrer que o ar, que normalmente é um isolante muito bom, passe a conduzir a eletricidade. Mas fique tranquilo, os arcos elétricos não vão sair por aí dando choque aleatoriamente. Normalmente, ele ocorre em lugares onde a distância entre os fios de choque e algum condutor é pequena. Esse condutor pode ser um galho de árvore, portão, grade metálica ou até mesmo a haste de sustentação do sistema, caso haja alguma falha de isolamento. Mas Igor, o meu sistema de cerca elétrica é muito doido. Ele só apresenta esse barulho quando chove ou quando está para chover. Sim, esse problema é bem comum também. Lembra que eu falei que o ar normalmente é um bom isolante? Acontece que quando a umidade do ar está muito alta ou quando está chovendo, a rigidez dielétrica do ar diminui, por causa da presença da umidade. A rigidez dielétrica é o valor máximo de tensão que o material pode receber até que seus átomos se ionizem entrando em estado de plasma e assim passando de isolante para condutor. Para simplificar, a rigidez dielétrica é quando o material passa a conduzir eletricidade após aplicada a alta tensão. Cada material possui um valor específico de rigidez dielétrica e a unidade de medida é a tensão pela distância. Os valores variam de acordo com temperatura, específico do dielétrico, taxas de crescimento da tensão, umidade e pressão em alguns casos. Para efeito de comparação, temos que a rigidez dielétrica do ar está na casa de 3 milhões de volts por metro. Com o aumento da umidade, esses valores de rigidez dielétrica passam a cair conforme esse gráfico, ou seja, quanto maior a umidade do ar, menor será a rigidez dielétrica dele. Em um dia normal, com uma umidade de ar baixa, essa distância é suficiente para que o ar faça esse isolamento. Mas em um dia chuvoso, em que a umidade do ar está bem maior, a rigidez dielétrica do ar acaba diminuindo e com isso aumentando a probabilidade do ar conduzir eletricidade e eventualmente ocasionando um arco elétrico. E como fazer para resolver esse problema? Bem, a maneira mais fácil é afastar os condutores da cerca elétrica de qualquer material próximo que pode se tornar um condutor. E caso isso não seja possível, você pode colocar um material isolante entre o fio de choque e o material condutor, aumentando assim a resistividade do meio. Ou seja, se você ouvir aquele barulho da cerca elétrica aparecendo com este aqui, você só precisa evitar que este arco elétrico aconteça, colocando algo isolante entre o condutor e o fio de choque ou afastando o ponto de choque do local onde ele está sendo conduzido. É isso aí meus amigos, eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. E o vídeo sobre linhas de transmissão está aqui do lado também. Se você chegou até aqui, vou pedir que dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Um grande abraço meus amigos e eu te encontro no próximo vídeo.